A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Que o xalão de Deus inunde nossos corações, enquanto meditamos na preciosa, viva e eficaz palavra de Deus. Vamos continuar meditando no tema, o jejum bíblico, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Em trabalhos e fatigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Vemos na igreja primitiva, amados, que eles pegavam firme. Era uma igreja que foi estabelecida através de uma comunhão com o Senhor profunda pela graça. Não eram mornos, não eram mundanos, distraídos, mas tinham como prioridade a comunhão vital com o Senhor, o relacionamento diário, a comunicação através de orações, de jejuns, de súplicas, de vigílias. Vemos em todos os livros de atos dos apóstolos, que eles eram um povo dedicado na consagração, na comunhão com o Senhor. Havia uma qualidade especial nesse andar com o Senhor, para realmente ter a sua carne sujeita, para realmente andar no Espírito e glorificar a Deus devidamente. Não de forma fanática, religiosa, mas uma busca intensa. Vemos que Paulo estabeleceu o seu ministério em uma comunhão com os jejuns e vigílias. Isso não era opcional? Sobrevivência espiritual. Jesus disse, quando eu for retirado, eles jejuarão. Não disse, talvez jejuarão, se quiserem jejuarão. Isso é sobrevivência espiritual. Quando retiramos esse ingrediente, acabamos perdendo muito da revelação e tendo uma fé religiosa, uma fé passiva, uma fé sem fruto, uma fé morta. O jejum fazia parte claramente da igreja primitiva. Nós vemos que eles compreendiam que, para romper o véu da carnalidade e da incredulidade, além da oração, da meditação na palavra, do estar no meio de pessoas ungidas, havia uma busca com qualidade, uma consagração com o jejum. Não um jejum para buscar bênção, não um jejum para barganhar com Deus, mas um jejum para perceber o Senhor no Espírito. A revelação, ela vem quando nós guerreamos contra a nossa carne com as armas do Espírito. É uma arma espiritual. Vemos que a nossa carne, ela quer retomar espaço através da preguiça, mundanismo. Mágoa e a soberba da carne faz com que o pecado fique encoberto e a fé naufrague. Mas quando estamos em consagração, o Senhor consegue revelar mais nitidamente. Através do jejum, os desejos da carne ficam mais sujeitos. Nós conseguimos perceber que nosso espírito fica mais fortalecido. Quando jejuamos com a motivação correta para ter uma comunhão e uma percepção maior do Senhor. Através do jejum, nossos olhos e ouvidos espirituais são mais abertos no Espírito e temos aí uma força a mais para sujeitar os sentidos da carne, as paixões da carne. O Espírito Santo, ele nos incentiva a termos uma comunhão de qualidade com o Senhor como na igreja primitiva. O jejum não é para ser abençoado, porque em Efésios 1.3 nós já fomos abençoados. O jejum não é para ganhar com Deus ou para ter mérito diante de Deus. Não podemos fazer do jejum uma fonte, nem do dízimo, como muitos fazem aí, uma fonte. Porque eu dei e agora Deus vai ter que dar. Isto é confiar e fazer da sua oferta uma fonte. Não, a fonte, segundo a Coríntios 8.9, é que Cristo se fez pobre e por isso nós prosperamos. E agora como prósperos, nós ofertamos com alegria para o avanço do reino. Isso tem galardão, tem multiplicação, né amados? Mas isso não tem nada a ver com fonte, porque a nossa justiça, Filipenses 3.9, Paulo diz, eu não tenho nada para apresentar a Deus como justiça, mas eu apresento a Jesus Cristo como minha única justiça. Então, sobre esse fundamento, amados, ó, em Cristo, tá, já salvo e aceito, abençoado, gratuitamente. Em Cristo já sou abençoado, salvo, aceito, agradável. Agora, vou me encher do Espírito em resposta a essa salvação, eu vou santificar minha vida para a glória de Deus. Para ter um relacionamento cada vez mais profundo com Deus e levar as pessoas a terem um relacionamento profundo com Deus. Essa é a motivação pura. Quando você jejua para que também outras pessoas tenham seus olhos abertos. Algumas pessoas jejumam para que Deus abra os olhos da nação, abra as portas do evangelismo, convertam o familiar. Então, isto é para comunhão. Jejum é para ter comunhão profunda com Deus ou para que alguém que está na carne, no vício, Deus possa, através do seu jejum, alcançá-lo, curá-lo, libertá-lo. Então, é um canal tremendo o jejum, amados. Nós vemos que muitas pessoas jejumam errado. Jejumam para ter poder, mas o poder já está em nós, porque o Espírito inteiro está em nós, e não dá o Espírito por medida. O jejum não é para ter poder, mas para perceber o poder. O jejum, à medida que você percebe mais o Senhor em você e você no Senhor, então o poder é liberado, porque o poder já está em você. O jejum não é para receber algo de Deus, pois o Senhor já derramou tudo sobre nós. Mas agora é para perceber e liberar esse fluir. Muitas pessoas acham que jejum só vale se for de 40 dias. Irmãos, tu tem um começo. Ninguém começa nadando fácil. Primeiro é difícil, né, irmãos? Tu tem um começo, é uma disciplina. Então o jejum pode-se começar aonde você está. Cada um está num nível, numa escadinha. Nós não podemos tentar fazer as coisas de Deus na carne, no esforço, na culpa, mas sim pela graça. Filipenzo 3,16, cada um de vocês anda segundo o que já alcançou. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que toma remédio. Ela não pode ficar sem comer, porque ela pode ter um problema de saúde, até desmaiar, cair a pressão. Uma pessoa que está tratando diabetes. Se ela ficar algumas horas sem comer, pode baixar a glicose, ela pode ter um coma. Então nós temos que compreender que pessoas estão tomando remédio, pessoas que estão com a imunidade baixa. Deus não quer um sacrifício de tolo. Não precisa começar de uma maneira fanática, veja. Nem terminar de uma maneira fanática, mas sim de uma maneira cristã. Veja como você começa. Você acorda 9 horas, você acorda 8 horas. Você acorda 7 horas. Você preza mais o Senhor do que o alimento. Você honra o Senhor com a premissa. Você levanta 7 horas e fica até 7 e meia buscando o Senhor, meditando, enquanto você toma banho, enquanto você passa sua roupa, enquanto você está ali sem se alimentar. dizendo, Senhor, eu estou consagrando esses minutos a ti. É válido, irmãos. É válido. Isso é jejum. Porque você ficou sem comer para buscar a Deus, a palavra de Deus, em oração. Certo? E o jejum pode ser feito enquanto você trabalha. A comunhão é no Espírito, irmãos. Com o teu corpo você pode estar lavando a louça, mas no Espírito você está em comunhão com o Senhor. Se você puder separar um tempinho para ir para o seu quarto, abrir a Bíblia e ficar sócio com o Senhor, melhor ainda, porque você vai perceber mais. Mas, muitas vezes, não é possível nesse corre-corre. Você pode começar o jejum com meia hora. Você pode começar um jejum, por exemplo, você deita meia noite e fica até o meio-dia sem comer. Ali, se você tiver condição, você tem um começo, irmãos. Ninguém vai ficar três dias sem jejuar de uma hora para outra. E outra, se ficar três dias sem comer e sem beber água, você pode ter um problema sério nos rins e seus rins paralisarem. Porque sem comida a pessoa fica, mas sem água não fica. Então, a menos que Deus te peça isso, não vai tentar a Deus fazer um jejum forçado. Porque Deus não quer sacrifício de tolo. O importante é que você faça com entendimento, segundo a tua condição atual, que você faça de uma maneira que você tenha comunhão com o Senhor. Enquanto você está suportando. Não adianta você estar jejuando, olhando para o relógio. Jejuando e pensando em comida, né? Então, você não está preparado para tudo isso. Então, comece com pouco. Não despreze os pequenos começos. E veja como Deus vai te ajudando a ampliar isto. A aumentar isto. Você vai ver que esses momentos, sem alimentar-se, parece que o cérebro funciona melhor ainda. Parece que você, espiritualmente, se abre mais ainda. E a tua carne fica mais escravizada ainda sobre o seu domínio. Você começa a ter uma percepção do reino espiritual, mais visão. Os dons começam a aflorar. Então, o jejum é uma arma tremenda que eu incentivo você a tomar isto e colocar em ação em nome do Senhor Jesus.